Oi moço, por favor, eu quero saber aonde é a rua Manoel Alexandre? Eu tô perdido, eu quero... Me disseram que é ali, ó. Mas eu rodei aquela rua toda? Que coisa feia, por quê? Se aí tá assim, imagina no playground! Peraí, peludinho ou depiladinha? Caraquinha mesmo. Caraquinha? Não, mas eu não sou, eu sou limpinha. Eu sou limpinha. Obrigado. Tô perdido, eu tô querendo almoçar e eu preciso ir nesse endereço. Olha, me disseram que é ali, ó. Desculpa. O senhor sabe me explicar, moço, onde é essa rua? Não sei, não sei, não sei, não sei. Por que que o senhor tá olhando tanto assim, é... Te incomodado? Esse pelo sim tem procedência. Tá com a pessoa, não importa. Não importa, então? Então você ficaria comigo numa boa, entendeu? Claro. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. A melhor coisa é que pode informar a banca de jornal ou táxi. Porque, olha, me disseram que dá pra fazer até um rastafari nesse suvaco, né não? É porque tá na moda agora, o senhor não sabia? Não, mas agora é uma coisa higiene, é outra coisa. Não, mas tu pode cheirar, tu não tem no não, tem no não, tem no não, tem no não. Pelo amor de Deus, não tá pedido, não. Pô, Manoel Alexandre. O senhor mesmo não fica, não. Sabe de nada, inocente. Já tem careca até pedindo uma multa pra essa mocinha. Não, queres me ajudar, por favor? Eu tô querendo achar essa rua, rua Manoel Alexandre. Eu fui até lá. Andei toda aquela rua. Só tô me enganando. Aí eu fui até lá, entendeu? Até agora nada. Faz duas horas que eu tô jogando. O que foi? Dois a um piso. Vocês não gostam? Mais do que eu, mais do que eu. É, mas dois. Não, gente, não, porque hoje eu acordei atrasada. Tentei, eu cresço por campeão. Põe a mão pra você ver. Eu fui naquela rua ali, ó. De toda, eu andei ela inteira e eu não encontrei. E eu fui também no... O que foi? Mas, ó, eu tô, eu tô, eu tô andando o dia inteiro. Mas, Peter, mas, Peter, mas, Peter, mas, Peter. Não, sente o cheiro aqui, tá? Não, você tem medo de molhar? Não, eu tô medo, mas isso aí eu tô muito, isso aí. Não, 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 não. Você tá sem mochila? Nossa, nossa, nossa. Assim? É verdade, é verdade. Ó, você é lindo de tudo tipo, Peter. Ó, você é lindo de tudo tipo. Não, perdão. Isso aí tem que tirar. O quê? Isso aí, caramba. Isso aí no verão é higiene de paquiderme. Beleza pública. Nada, menina. Vem um bigode mexicano. Obrigado, mexicando. Não, meu jovem, ó. Sente, ó. É assim. Não, ó. Sente cheiro, ó. Você tá mais cheiroso que aqui. O senhor tá participando de uma pegadinha na rede.